Oi gente, eu vim nesse vídeo mostrar pra vocês esses batons que eu comprei, olha pra vocês verem os chamados batons mágicos que duram 24 horas, tá? Eu confesso pra vocês que esses outros aqui, eu já usei esse preto e já usei esse verde, tem dois alivetes ali acabadinhos, um acabou todo, tem três na verdade, tem dois ali e um bem acabado. Olha aqui gente, eu comprei o kit que tinha lá na loja, tá? Tinha só seis e ele custou três reais cada um, tá gente? Super barato, super em conta, olha aqui que bacana. E o mais interessante desses batons é que eles são a mesma cor da capinha. E gente, esse preto é preto, o verde é verde, esse vinho é vinho, esse vermelho que é vermelho, o azul é azul e o laranja é laranja. E ele fica gente, outra cor, ele não fica dessa cor aqui na boca, fica outra cor. Eu pensei em passar na minha boca vários, mas ia demorar que tirar um, como ele é 24 horas, que diz aqui, então ia demorar e tem que ficar esperando muito. Então eu vou passar no papel e depois vocês testem em casa, comprem, é super barato, tá? Os batons mágicos. Eu pesquisei sobre esse batom e falo assim que eles são da década de 80, tá? 70, 80 e era muito usado, muito usado. E agora tá voltando, sempre volta, né gente? Algumas coisas da moda sempre tá voltando e eu comprei. E eu tô pensando, gente, em colocar esse kit no meu sorteio dos 4 mil. O que vocês acham? Porque é muito batom pra mim, né? Isso aqui vai durar, eu não sou de passar muito batom, sabe? Eu ganhei alguns, algumas amigas que me mandaram, eu tenho dois desse daqui, olha. Tô pensando, se vocês quiserem que eu coloque esse kit aqui no sorteio dos 4 mil, vocês escrevam abaixo, tá? E agora, gente, eu vou testar junto com vocês cada cor dessa, eu vou abrir um por um, vou passar num papel branco pra vocês verem a cor que ele fica. É lógico que na pele deve ficar outra cor, que costuma mudar, né? Mas vamos lá então pra fazer o testezinho pra vocês verem. Primeiro eu vou abrir, olha, esse preto, tá? Tá combinando com a minha roupa? Olha, gente, que chique. Esse preto, gente, ele realmente é, opa, aqui, olha, ele é preto. Olha que show, gente. Mas ele não fica, tá? Preto assim. Ele não fica preto assim na boca. Hum, ele tem um cheiro, o nome, o número dele, olha, eles têm uns números, olha. Tá vendo? Não sei se você tá focando aí, tá? O número dele é 004, PL02. Ó, pretinho, pretinho. Tá bem preto mesmo. E eu vou passar esse preto aqui numa folha pra gente ver que cor que vai ficar. Olha, a folha tá aqui e eu vou passar aqui, vou colocar na minha agenda e vou passar pra vocês verem aqui a cor que o preto vai ficar. Vamos ver, gente, ó. Aqui, a folha de pele ficou preto, né, mesmo? Olha, aqui ficou preto, mas ele vai mudar de cor. Ficou preto, né, gente? Vamos ver aqui na minha pele que ficou pra ficar. Olha, vamos ver se vai mudar de cor mesmo, que cor que vai ficar esse preto, tá? Ficou preto mesmo aqui. Vamos ver, né, o preto primeiro. Agora aqui eu vou ver esse roxinho, a cor dele, gente, olha, é a mesma, roxinha, roxinha. Vamos ver no papel que cor que vai ficar. Vamos ver. Seguindo o roxinho. Ele ficou roxinho mesmo no papel. Agora aqui, no meu braço. Vamos ver que ficou. Hum, gente, o cheiro de uva, que delícia! Olha, que bonito que ele ficou. Olha a cor que ele ficou aqui. Tá? Ficou com o vinho mesmo. O outro tá preto. Vamos ver agora a terceira cor, que é essa que eu sempre fico com a madrugosa, que ela fica rosa nos lábios. E é verdinho, gente. Olha que bacana. Vamos ver se vai ficar verde no papel. Vai ficar verdinho no papel. Não, no papel ele fica rosinho, olha. Depois eu vou mostrar o papel bem pertinho pra vocês verem, tá? O papel, ele fica rosinho, estilo da boca mesmo, ó. É o terceiro, tá? Aqui, ó. Vamos ver na minha pele que cor que ele vai ficar. Na minha pele ficou parecido com o do papel, olha. Esse aqui, ó. Minha pele é escura, né, gente? Se fosse uma pele clarinha, ia mostrar mais. Mas aqui, ó, tá vendo que ficou diferente dessa cor do meio, que é o roxinho. Agora vamos ver o vermelho, que cor que vai ficar no papel e na minha pele. Olha, diz que é vermelho, é o mesmo. Aqui no papel, vou passar de mão aqui, ó, que eu tô passando. E fica estilacor mesmo que tá. Aqui, ó, a quarta cor aqui, ó. Ih, vamos ver na minha pele que cor que ele fica. Aqui, ó, ficou semelhante à cor mesmo, ó. Nossa, que delícia o cheiro, gente. 0,06 a cor, tá? Olha que cor linda. Fica semelhante a essa cor mesmo. Agora, o azul. Ele quer ver, ó? Ele é azulzinho. Olha que legal, gente. Azul mesmo. Papel primeiro. Ele fica tipo um vinho no meu braço. O que ele vai ficar. Olha no meu braço, como é que ficou. Ficou clarinho. E no papel ficou assim, olha. Tá vendo? Tira um lilás. E agora a última cor, que é azul. Agora a última cor, que é o laranja. Laranja. E ele é laranja mesmo, olha. Aqui, gente, o laranja, olha. Tá vendo? A última agora, que é o laranja. Eu vou ver na minha pele que cor que ele vai ficar. Ele fica assim. Um cheiro de laranja mesmo. Ele fica laranjado mesmo na pele. Agora o preto é impressionado. O preto tá preto mesmo. Tinha queira mudar de cor. E quando eu usei, ele ficava vinho. Aqui, ó. Passei aqui. O laranja. Olha a cor que ficou. Tá vendo, gente? Vocês já viram aí, né? Que o azul não fica azul. Que o verde não fica verde. Essas são as cores que eu comprei. Esse preto que eu tô admirada. Que ele tá preto, né? Ele tinha que ter ficado um vinho. Que eu lembro que ficava vinho. Então, gente, olha que legal. Tá? Vou mostrar todos abertinhos pra vocês verem agora. Vou abrir todos. E se vocês quiserem ganhar esse, coloca aí, gente. Que eu vou já separar as coisas do sorteio, tá? Pra mandar pra vocês. Se vocês interessarem em ganhar todos eles. Olha aqui, ó. Que bacana as coisas. Não quebre na minha mão, né, gente? Porque eu tô em perigão de quebrar. Aqui. Olha aqui, que lindo, gente, que fica, né? Eu vou riscar, não, que vai quebrar se eu for abrir. Aqui as quatro cores, tá? Eu vou deixar a foto pra vocês verem. Belezinha. Tá? Vou deixar a foto lá na minha fanpage. A foto de cada cor. Entra na minha fanpage. Vou deixar o link da minha fanpage aqui embaixo. Olha o preto. Que show. O preto. O azul que tava faltando. Ali, tem quatro ali, aqui, ó. O azul abertinho, vou mostrar pra vocês. Aqui. 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 E falta só agora o vermelhinho. Aqui. Se vocês quiserem ganhar essas... Tá bom? Um beijo, gente. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar. E coloca aí embaixo, se vocês querem que eu coloque esse kit de batons mágicos, que durou 24 horas, no kit que eu vou mandar em comemoração aos 4 mil inscritos, tá? Um beijo no coração de vocês. E a minha fanpage tá aqui embaixo, vai ter foto, tá bom? De todos eles, bem pertinho pra vocês verem. Beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.